Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Da estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada, alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Até a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim, era assim Era assim Com a roupa encharcada, alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar Morra fortunas Morra Amém. Amém. Amém.